Qual é o nome que já tá? Eoi. Reha. Olha pra frente. Reha, xodã, fala lá. Eoi. It. Mi. Sam. Xii. Go. Olha pra frente. Go. Xii. Deu peso no rosto. Hat kill. Kiai, grau. Iii. Tio. Gira pra trás. Pra trás. It. Mi. Sam. Soca. Xii. Pra mim agora. Go. Soca. Joco. It. It. Espera essa. Deu um soco a mais. Vai dar mais um pra frente. Aí gira por trás. It. Isso. Defesa com a mão aberta. Fecha o dedo. Polegar também. A dedo tem que fechar. Mi. Diagonal. Sam. Voltou pra lá. Xii. Diagonal. Isso, Vitinho. E a meia. Olha pra lá. Tem que olhar pra lá. Comprimento. Ai. Muito bom.